Jair Ventura, o novo técnico do Atlético pela Band News, canal do YouTube Band News Goiânia. 11h30 da manhã, o repórter da Band News das Feras do Esporte, que lá está, é Gustavo Ramos. Oi, Guga! ... que nos traz grandes expectativas de recuperação desse campeonato tão importante para nós. Te desejo muita sorte, que Deus possa nos iluminar, fazer um trabalho de alto nível e que a gente consiga recuperar no campeonato, porque o Atlético merece. O Atlético é um clube que honra seus companheiros, é um clube que respeita todos os profissionais e merece uma classificação melhor. Porque tem profissionais capazes disso. Você vai recuperar o nosso grupo, tenho certeza. Agradeço a confiança do Henrique, que é seu representante e que sempre confia no Atlético. E o Atlético confia também no trabalho dele e, logicamente, no seu, como um grande profissional que é, que vai também abrilhantar o trabalho nessa Série B do Brasileiro. Seja bem-vindo. Obrigado, presidente. Vamos lá. Então, vamos lá para as perguntas. Se eu falar tudo agora, ele vai ser redundante nas respostas. Então, vamos. Matheus. Apresenta o cliente para o V.I. e o que tiver a sua mesa? Bom dia, Jair. Matheus Medeiros, da PUC-TV. Eu estive na sua despedida do Goiás no fim do ano passado e, naquele momento, ficou bem claro que o projeto esportivo do Goiás não combinava com o seu projeto de carreira. O que não tinha no projeto da Goiás que tem no projeto do Atlético que fez você vir para cá? Não. Momentos diferentes. Não é sobre o projeto e o outro. E sim, pelo momento, nós optamos naquele momento em não dar continuidade no meu trabalho para escapar do campeonato estadual que a gente sabe onde é muito difícil. E sabe o que aconteceu com o meu sucessor. Você não precisa ter cabelo de branco, muitos anos de futebol. Eu estou no futebol desde que eu nasci. Eu brinco que eu já estou no futebol antes de nascer, né? Por conta do DNA da nossa família. E a gente sabe como é que as coisas acontecem quando os resultados não vêm. Por isso, optamos em não trabalhar no campeonato estadual. E agora, não foi o primeiro contato do Alisson. A gente já vinha no amor há algum tempo na presidência. E a minha vinda para cá é muito simples. São alguns fatores que me fez vir para cá. Vamos falar de alguns que são muito importantes. Pode ser que até escape alguns. Elenco que eu acredito. Elenco que eu acredito. Eu não pego o trabalho só não acreditar na força do elenco, na qualidade dos protagonistas do jogo. Então, assim, o elenco que está aqui tem para dar mais. A gente pode ir mais. A gente pode sim conseguir o acesso. Lógico que é difícil. A gente está em oito pontos, né? Oito pontos, Antônio, agora, do G4. Mas eu tive um trabalho muito parecido em 2016. Aí vai mostrando quando eu estou velho, né? Em 2016, quando eu assumo o meu primeiro jogo do retorno com o Botafogo, a gente na zona de rebaixamento. E a minha estreia foi contra o São Paulo no Morumbi. A gente ganha de 1 a 0. A gente dá uma arrancada e a gente termina em quinto. Quinto, naquele momento, foi muito bom. Porque foi uma classificação para a Libertadores. Foi a primeira vez que uma equipe que começa a zona de rebaixamento, no retorno, termina na Libertadores. E que foi muito bom para todos nós. Hoje, a gente não está na zona de rebaixamento. Estamos um pouco atrás da primeira página, que é uma situação que nos incomoda por tudo que nós temos aqui. E que o caminho está mais perto do quarto lugar do que em 2016. Então, assim, certeza que a gente tem que lembrar de bons trabalhos, de bons feitos. Coisas que nós fizemos é mais fácil a gente repetir, né, presidente? Do que chegar e fazer um discurso aqui do cara que nunca fez. Mas também tudo que já passou, não tem como voltar atrás. O passado é imutável. Um novo momento. Falei do elenco. Agora, uma outra situação que me fez aceitar esse desafio. Esse cara que está aqui do meu lado chama a atenção de quem trabalha no futebol. A organização do Atlético do Oriente tem. Eu fui um amador do futebol. Mas cheguei a jogar na França, joguei na Grécia. Enfim, joguei na África há dois anos também. Estive em grandes, conheci grandes clubes, grandes escolas. E aqui a gente não deixa a desejar para ninguém. Em termos de organização, em termos de tudo que entrega. Um staff também que a gente acredita bastante. Eu fui staff durante dez anos e sei da responsabilidade, sei da participação do que esses caras têm que ter dentro do processo. Eu sou um profissional que eu incluo todo mundo dentro do processo. As cobranças são feitas. Mas eu gosto de deixar todos os profissionais trabalhar. Eu não sou um cara centralizador que vou chegar, não é porque eu fiz educação física que eu vou querer saber mais do que o meu fisiologista, vou querer saber mais do que o Jorginho, que é o nosso preparador. É trazer todo mundo porque sem a sinergia, a gente não alcança os nossos objetivos, que é o acesso à Série A. Então, por conta disso tudo, as condições de trabalho que o Alisson dá para a gente. É um presidente que entende de futebol, entende de futebol sim. É um presidente que está no dia a dia do clube. Então, a gente é muito similar a uma situação de perfeccionismo e competitividade. Ele é um cara que não gosta de perder, assim como eu. E temos tudo para fazer um grande ano juntos. Nós, o grupo que são os protagonistas, e a nossa torcida. Não posso deixar de falar da nossa torcida. É difícil o acesso, mas sem ele vai ficar muito mais difícil. Sem a gente lotar a nossa casa em todos os jogos, sem a gente voltar a ser a força que nós somos como mandante, para que nesse retorno a gente possa fazer um retorno espetacular, uma grande arrancada, e levar o Atlético de Orientes num lugar que ele nunca deveria ter saído. Uma equipe que chegou na Sul-Americana muito bem ano passado, uma equipe que andou muito bem, acabei de ter sido eliminada na Copa do Brasil também, mas que acabou de ir para a Série B. Então, o nosso objetivo é esse. A gente não pensa em outra coisa que não seja o acesso. Eu não venho para cá pensando em outra coisa que não seja levar... Isso tudo que nós temos de condição de trabalho aqui, não pode estar numa Série B antes. Jair, Zé Roberto, Rádio CBN. Por que você ficou esse período aí sem assinar com ninguém? Olha, foi uma opção não trabalhar no Campeonato Estadual. Foi uma opção minha. E volto a falar dos cabelos brancos. Quando a gente amadurece, a gente vai passar os anos, a gente fica mais seletivo, a gente escolhe melhor os trabalhos que a gente pode pegar. O Henrique é sabedor de diversos... Desde 2016, que eu saí de 10 anos de auxiliar para ser o treinador efetivo, eu nunca falei de propostas que chegam e lido por isso. Muitos colegas aqui já devem ter me ligado, mandado mensagem, perguntando sobre o possível. Quando os clubes falam, eu não peço sigilo, mas eu sou um cara que não gosto, porque uma situação que não deu certo no dia e daqui a pouco você estar nesse clube pode gerar um incômodo com a torcida. Por que ele lido para o meu clube? Então, uma coisa que eu não falo, mas sim, tive propostas. Fico feliz disso. Eu acho que não precisa entender muito o futebol, porque o nosso último trabalho no clube aqui do lado foi um excelente trabalho. Você, com menor orçamento, você terminar na Sul-Americana, junto com investimentos altíssimos, como São Paulo, Bravintino, a gente conseguiu classificar para a Sul-Americana, fazer um vice-atilheiro da competição e potencializar todos os jogadores que lá estavam. Eu acho que o trabalho... Não tem como dizer que não foi bom. Então, quando você tem bom trabalho, você tem algumas propostas, mas dentro daquela, a gente achou o momento de não voltar. E hoje, assim que a hora se ligou, a gente acertou muito rápido. A gente chegou a um acordo muito rápido pelas condições que aqui oferece, por tudo que aqui tem de elenco, volto a repetir. E acredito muito que a gente possa conseguir. Lógico que é difícil, não são oito pontos, mas com tudo que nós temos aqui, capacidade do nosso elenco, a gente possa dar essa arrancada, e fazer um retorno praticamente impecável e conseguir o acesso. Então, é o objetivo de todos. Bom dia, Jair. Gustavo Ramos, da Rádio Bote News FM. Bem-vindo ao Atlético. Todos nós aqui consideramos o Atlético um clube de Série A que está passando pela Série B. E quando anunciaram a sua chegada, consideramos da mesma forma. Um profissional de Série A que vai ter a sua primeira experiência numa Série B de Campeonato Brasileiro. Que tipo de desafio ou de diferenças em relação à Série A do Campeonato Brasileiro você espera encontrar daqui no Atlético? Olha, eu costumo dizer que eu sou um privilegiado de estar jogando o Campeonato da Série A desde 2016. Porém, o meu primeiro jogo como treinador profissional foi em 2010, no Campeonato Carioca, onde a gente foi campeão. Eu fui interior nessa competição. E depois de 2010, eu só voltei a ser treinador profissionalmente, eu fui treinador de Sub-20 durante um ano, em 2012. Em 2015. Eu saí do Botafogo em 2013 pra gente classificar aqui pra Libertadores. Fui demitido no final do ano. Fui em 2014 fora. E volto em 2015, na Série B. Junto com o professor Antônio Lopes e Renê Simões. E a gente... Eu participo junto com os meus companheiros da montagem daquela equipe, onde a gente bate campeão da Série B, onde a gente fez uma Série B de a gente não correr o risco. Conseguimos acesso com cinco, seis rodadas e o título com três, quatro, onde eu tive uma situação muito parecida com a do Caçapa agora. Eu fui interino durante três jogos e fiquei víctima. Então, assim, eu me sinto um campeão da Série B, não só por ter participado junto com todos os profissionais que lá estavam. Fiz essa transição com a saída do Renê Simões, que é um grande amigo pra chegada do Ricardo Gomes, que é um irmão, onde eu fui interino e fiquei víctima. Então, eu considero que eu sou campeão da Série B em 2015. Mas, lógico, depois de 2016, até o ano passado, eu só discutei a Série A. Mas a minha única passagem pela Série B foi com o título. Então, assim, lógico que o título está distante, mas nada impossível matematicamente. Mas a gente vai, como a gente fala, step by step, passo a passo, buscar primeiro o nosso grande objetivo, que é o acesso. Bom dia, Jair. Felipe André, da Rádio Bandeirantes. E, Jair, você já chegou falando sobre o acesso, que é o grande objetivo do Atlético na temporada. E se a gente pegar uma média de pontos, que se fala muito na casa dos 65. Para o Atlético chegar nesse número, precisa fazer uma campanha melhor que o Horizontino fez no primeiro turno dessa Série B. O que te deixa tão crente que o Atlético segue na briga pelo acesso e que você vai conseguir isso? Olha, as condições oferecidas, a força do nosso elenco, um conjunto, buscar essa sinergia para a gente conseguir essa arrancada. E eu estava até, ontem a gente conversou muito com o presidente, com o Márcio, e ele gosta de projetar alguns jogos. Mas eu sou um cara que eu vivo, o próximo jogo é a minha final de Copa do Mundo. Eu acredito que tem que pensar jogo a jogo e fazer o nosso melhor. Então, o São Paulo é o jogo da nossa vida, gente, é assim que a gente tem que pensar. E se você for fazendo o melhor na cada dia, jogo a jogo, automaticamente você está cada vez mais próximo do seu objetivo. Nós, como seres humanos, nós temos muita situação de pensar no futuro. E por muitas vezes a gente deixa de viver o nosso melhor presente. Eu acredito que o nosso melhor presente vai te dar um melhor futuro, que é automaticamente o nosso objetivo. Então, é viver cada dia com muita intensidade, com muita competitividade. Eu acho que o Ayrson foi muito feliz quando me contratou na declaração que ele deu. Modesta parte, todas as equipes, todas as equipes que a gente dirigiu, a nossa comissão dirigiu, foram equipes extremamente organizadas e competitivas, e é isso que a gente vem fazer aqui. Com certeza que competitividade e organização, com a qualidade do nosso elenco, a gente vai estar muito mais próximo desses números que você falou. Se você me perguntar de números para fazer o acesso, eu não sei. Eu sei que eu tenho que ganhar o próximo jogo. E quanto mais a gente ganhar jogos, a gente vai estar mais próximo do nosso objetivo, que é o acesso. Fala Jair, bom dia, seja bem-vindo de volta ao Futebol Goiano. Gostei da sua filosofia de pensar no presente, se dá para ter um bom futuro. Agora, você já conheceu o elenco, já comandou seu primeiro treinamento. Pelo que você conheceu e pelo que você observou também dos jogos, por onde vai começar o seu trabalho? Estruturando de trás para frente? Não sei, tem por onde começar ou é tudo, todo lugar, mas tem. Ótima pergunta, é uma pergunta que geralmente deixo muitas dúvidas assim, qual o setor que a gente tem que trabalhar mais? Então, eu acredito em todas as fases do jogo. Eu acredito, vou trabalhar todas as fases do jogo com a mesma intensidade porque todas têm a mesma importância, porque a gente tem que ter equilíbrio, não só no futebol como na vida. Então, se você só ataca muito e defende mal, você vai ter dificuldade. Se você só defende bem e não faz gol, você vai ter dificuldade. Então, a gente vai trabalhar todas as fases do jogo com a mesma importância. Vamos trabalhar organização ofensiva, organização defensiva, as transições ofensivas e defensivas e a bola parada também. Então, se eu tiver dez minutos para trabalhar até o próximo jogo, vou tentar fracionar todas as fases do jogo desses cinco minutos. Eu dou importância para todas as fases do jogo para que a gente tenha uma equipe homogênea, a gente tenha uma equipe equilibrada e que a gente possa, assim, alcançar o nosso objetivo. Então, dando importância para todas as fases do jogo porque todas são muito importantes. Pedro Paulo Lemos, Rádio Universitário, seja bem-vindo de novo ao Futebol Goiano, Jair. Obrigado. Estamos no mês sete, já passaram quatro treinadores esse ano aqui no Atlético, dá uma média de menos de... Chega, né? Chega. Menos de dois meses. Ano passado, essa média aumenta para três meses. O que te faz pensar? Você chegou a estudar esses números e o que te faz pensar que seu trabalho pode superar essa média? Sim, eu acho que a convicção que o Adeson tinha no meu trabalho. Muitas vezes, a gente, quando um clube te procura, você não sente muita convicção naquilo e não é da boca para fora e o Adeson é um cara que não tem vida de futebol, a gente sabe disso. Então, as conversas que nós tivemos, a situação de olho no olho, de bater essa energia e sentir que era a gente mesmo ou não. Como eu falei, isso não começou de hoje, não foi construído de hoje, nós já tivemos outras conversas, então a minha convicção é que faz a gente diferente. Eu não quero passar aqui e ser estatístico como for, uma média de dois meses, menos de dois meses para cada treinador. A gente tem um contrato, um contrato até o final do campeonato goiano, espero poder cumprir e poder ajudar. Eu sou um treinador que eu sei da importância que o treinador tem para os clubes que passam, seja por uma permanência, seja por um título, seja por um acesso. Eu acho que a nossa comissão tem essa capacidade de entregar aquilo que o clube precisa. Eu sei da importância financeira que é o retorno do Atlético para uma Série A, o presidente sabe mais do que eu, como é difícil uma queda financeiramente, como é importante potencializar os atletas que aqui estão e fazer ativo para o clube. é uma situação também que a gente se orgulha muito como comissão de todos os clubes que a gente passa, a gente usar jovens, revelar e eles serem vendidos. Eu sei que eu vou estar sendo um aporte importante também, potencializando a característica de todos esses atletas. Então é para isso que eu venho. Espero que não seja uma estatística, confide mais no meu trabalho. Sei que a vida é feita de resultados, se o resultado não acontece, a vida do treinador fica cada vez mais difícil, mas acredito no potencial que de todos que aqui estão e também muito da nossa comissão que a gente possa fazer diferente e fazer com que o nosso presidente possa confiar também na gente. Tenho certeza que com o dia a dia, com ele acompanhando os treinos como poucos presidentes fazem, de sentar, acompanhar, ele vai ver a minha conduta, ele vai ver a minha pessoa. Tem situações que são inegociáveis, eu falei aqui para os nossos jogadores, três caráter. são inegociáveis, princípios e condutas são inegociáveis e para o nosso trabalho eu falei que a gente é inegociável não ser um time competitivo e não ser organizado. Então, dentro de todas essas características, essas vertentes, eu sei que a gente pode realizar um bom trabalho e ter um trabalho longevo, que foi a sua pergunta dentro da Tédio Valência. Bom dia, Jair. Primeiramente, seja bem-vindo. Igor Santiago do canal Dragão YouTube. eu gostaria de te falar sobre o atual cenário do Atlético. A gente não passa o pior dos momentos, porém, a nossa colocação onde um time que almeja o acesso, nós precisamos urgentemente de uma mudança, de virar a chave. Pelo que você viu hoje no treinamento, é capaz de implementar o seu estilo de jogo de maneira rápida ou você acha que vai mais um tempo algumas rodadas? Obrigado. Ótima pergunta. A gente tem muita pressa. A gente tem pressa no resultado, é apenas um turno. Lógico que quanto mais tempo, melhor para o treinador, porque muitas coisas vão ser identificadas no treino, mas a gente sabe que tem aquela máxima no futebol, treino é treino e jogo é jogo. e isso pode ser que eu falei para os atletas ali dentro, a primeira escalação de repente não vai ser a última do nosso acesso, no último jogo do retorno e eu acredito muito que jogo a jogo, treino a treino, eu posso ter um parâmetro porque tem seis atletas aqui que eu já trabalhei, seis. Então assim, já levo vantagem porque eu como treinador é muito diferente para a gente quando você joga a ponta e você trabalha no dia a dia. O meu olho, a minha percepção do dia a dia é muito boa através de treinos. Hoje a gente fez um treino muito bom, competitivo ali, você já começa a ver características dos seus atletas, você já começa a ver onde você pode usar, como usá-los, isso requer tempo, é lógico, mas uma pergunta que sempre fazem, muito parecida com a sua, é quanto tempo o time vai ter a cara do treinador? Primeiro que eu não tenho pretensão nenhuma que o time tenha a minha cara, que tenha a cara do atleta do Oriense, que é um time que como muito bem você falou, que vem jogando na Série A há muitos anos e hoje está na Série B. É um time que tem uma metodologia, uma filosofia de trabalho já implementada e a gente não vem aqui para rasgar isso tudo, a gente vem sim com comportamentos naquilo que eu acredito para acrescentar e a gente, que a gente possa evoluir e melhorar como um todo, como equipe principalmente para a gente alcançar esse nosso objetivo. Então, quanto mais rápido, quanto antes, a gente precisa de uma resposta porque só faltam 19 jogos. Jair Ventura, professor Jair Ventura, Paulo Barriqueno do programa Capital Esporta TV Capital, é um prazer em tê-lo aqui no Atlético Clube Unions e que Jesus te proteja em toda a sua trajetória. Olha, você vai contar com o que tem ou espera contar com o reforço para o restante do campeonato? Bom, é uma coisa que eu estou sempre próximo ao presidente, isso como eu falei dele está sendo próximo, a gente vem conversando, tem algumas posições que a gente precisa, só que a gente tem um tempo de janela que é muito curto, né, presidente? Então, o presidente já está trabalhando, ele tem consciência disso, é muito mais fácil, é uma situação até diferente, porque eu tenho o costume de chegar e olhar para a base e tentar dar soluções caseiras antes de ir no mercado, mas a gente perdeu o Jefferson, então assim, tem algumas situações que a gente está correndo atrás para buscar essas peças, não são nem contratações, são peças de reposições, mas com certeza que a gente segue trabalhando, o Ades tem essa consciência, a gente já vem falando, trocando ideia de nomes, de possíveis jogadores para substituir algumas perdas que nós tivemos, mas lembrando, como eu falei aqui desde o início, só acredito no potencial daqueles que aqui estão, mas é lógico que todo treinador, né, que é quanto um grupo mais agente, uma gêmea, mais peças você tiver, você gera também uma competitividade interna melhor, quando você tem um cara que olha para o banco e tem um outro jogador do mesmo nível, ou até melhor, aquela briga, né, foi assim, no ano passado, a gente chegou, o Pedro estava no banco, não estava jogando e sai como vice-artilheiro da competição, então assim, a gente potencializar, abrir oportunidade para todos, na mesma oportunidade, para o menino ao maior salário, todos vão ser tratados iguais, é assim que eu trabalho, potencializar eles para que a gente possa conseguir o nosso acesso. Obrigado, Jair, e mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado, Jair. Obrigado, Jair. Então, encerramos isso aqui. O Ades não sei o que falar aqui. que a confiança no trabalho dele, como todos que passaram aqui, a gente teve confiança, né? A gente trocou o treinador porque era necessário. E hoje, a presença dele aqui é certa. O atleta não vai trocar o treinador esse ano. E a gente espera, a gente construir um final de ano bom, porque ele tem estrela para isso, capacidade, para que a gente tenha um próximo ano também equilibrado para que não seja necessário troca de treinadores. Primeiro, que eu tenha convicção que você vai fazer um grande trabalho, você tem liderança, nasceu com esse feeling, né? E a gente está muito confiante. Você vai trazer uma energia boa e o Atlético vai fazer um grande ciclo no turno. Eu tenho certeza disso. Os reforços durante a semana vão chegar porque a janela fecha na próxima quarta-feira. Para qual exposição, você pode orientar alguma coisa? Olha, lateral esquerdo é inevitável, né? E a gente vai tentar melhorar alguns setores aí que a gente esperou a chegada do Jair também para discutir algumas coisas porque a filosofia é quem vai implantar ele. Muito obrigado, Abson. Obrigado, Jair. Valeu mais. Prazer, tá? 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 Muito obrigado,